Oi gente, como vocês estão? Esse é mais um vídeo para o canal, vocês pediram bastante, o último vídeo que eu fiz desse aqui que a gente vai fazer agora foi com a Luísa Marcato respondendo a pergunta e a gente estava tortada na cara, que foi muito engraçado E agora não vai ter torta na cara, mas a gente vai ter uma gostosa, gente, respeitem muito para fazer esse tipo de vídeo e responder essas perguntas Tanto que no Instagram a gente não consegue responder e a gente vai responder tudo nesse vídeo aqui e é a Brenda Trindade, maravilhosa Oi gente, sempre seria o Tony Meu Deus Não sou do YouTube, mas como era pesadão, eu resolvi aparecer É, eu falei, amiga, vamos fazer os vídeos que eu não apetaria lá tudo Então é isso, gente, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, se vocês ainda não seguem no Instagram, sigam a Brenda no Instagram que eu vou deixar o arroba dela aqui A Brenda Trindade com dois dias no final do e-line É isso, e vocês já conhecem o meu Instagram aqui, e se não, também vou deixar aqui os links aqui embaixo, não sigam o Instagram, no Twitter, em tudo, gente, que a gente está postando a putaria por tudo, né, amiga? Sim Não falta, não seria não falta, eu não sou a mensagem Eu tô passada É maravilhoso, gente Então é isso, vamos começar respondendo umas perguntinhas A gente abriu uma caixinha de perguntas, isso vai ser caixinha de perguntas pesadão, gente Então, atenção aqui Como vocês já sabem, a Brenda Trindade é a rainha da mamada Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Gente, quem não me ouviu, eu conheci ela pagando por gente, não pagando por gente Acho que todo mundo É todo mundo, todo mundo eu conheceu, ela tinha uma parada com aquela carinha de anjo que ela tem, pagando por gente Então a primeira pergunta que alguém me fez com o tal Ronan, onde aprendeu a dar essa mamada? Porno e meu namorado Meu namorado É ele quem me ensinou Antes da namorar eu não sabia fazer nada Eu achava que babar era nojento, que engasgar era super nojento, fazer barulho, era super constrangedor Aí eu descobri que não, essas coisas são o contrário É tempo, morrer assim, tá uma delícia E quem não viu os vídeos, já entra no telegram da vida dela, que vocês vão ver E se vocês gostam muito, podem entrar nos conteúdos dela, que gente, meu Deus, assim Eu não assisto pornoêtero, mas eu assisto eles dois Segunda pergunta, prefere chupar ou ser chupada? Depende de quem tá chupando Se fosse ela Se fosse ela Ai amiga, eu não sei Você prefere chupar ou não? Eu não sei, eu não assustou ele É que tu deve chupar bem, né? Pois é, a gente ainda não se chupar fora da câmera Tipo, se forte de verdade, ainda não A gente não se pegou a rir, né? Ai, por isso assim, no normal, eu acho que eu prefiro chupar Mas desde tu, eu não sei, porque às vezes vem essa passada da amiga Então acho que eu ia gostar E a mesma amiga, já não botei a experiência no desses dias Como vocês sabem, na câmera a gente também curte, mas não mesmo que se encamara A gente ainda não oferece em câmera, mas a gente tá com vontade de fazer, né amiga? Sim Pergunta número 3 Qual das duas gosta de um beijo grego? Você gosta de um beijo grego? De receber? De receber? Vamos falar assim, de receber e de fazer? Eu nunca fiz Não O que aconteceu é? Não, eu já fiz em um guri, eu tipo assim, foi muito pouco, eu achei Assim, nossa, a experiência E receber, eu acho mais ou menos, sabia? Eu não sou tão pirada nisso Mas eu gosto Se fizer, eu gosto, não me reclamo Entendi Eu assim, beijo grego, faço praticamente em todas as gravações porque eu queria estar de 4 Então eu acho que eu chupava o que eu fiz Então eu chupava o que eu fiz, então eu chupava o que eu fiz da menina E receber, eu recebi também E já fiz beijo grego ao homem também Olha só, quando eu era mais nova, eu tinha uns 14 anos, eu era tarada, um cara que eu adorava me dar o que eu fiz Eu fazia beijo grego, meu, cara, se eu gostava de um grego Eu ia ser curiosa, se eu via o que eu fazia Eu ficava olhando o cara depois de gostar porque eu achava que tinha matado o cara, tipo, eu realmente dormia, assim, eu dormia, depois eu também dormia Era algo usado Ah, era algo usado Pergunta número 5 Já recebeu uma massagem tântrica? Não Não recebeu Queria receber A gente tava falando sobre isso esses dias ainda, né? É, só queria vencer com alguém que eu goste da minha intimidade Eu não faria, assim, como profissional Eu não ia me soltar tanto, eu tinha que fazer com alguma amiga, alguma coisa assim Então, como profissional, até que tudo se solta Eu já fiz como profissional Mas era uma época que eu era bem mais louca, tipo, que eu não tinha problema Eu não tinha problema com nada, entendeu? Eu não tinha limite na minha vida E daí eu fiz como profissional, foi muito bom, foi ótimo Eu não cheguei a gostar Eu fiquei com raiva disso Mas hoje a gente também não faria mais Faria com alguém de confiança mesmo Porque é um negócio bem íntimo mesmo É que eu acho que fica melhor ainda, entendeu? Fica Fica, eu tenho certeza Pergunta número... Seis Seis? Acho que é seis É, isso é seis E se não for também, tudo bem Qual a diferença de prazer de dar na frente a de dar atrás? Você tem mais experiência que você pode me falar Que na frente tem prazer atrás não Não, rapaz, assim É que atrás é muito mais difícil Tem que estar no ápice pra ser bom, entendeu? E quando tá no ápice fica quase a mesma coisa Só que o problema é que atrás demora muito Eu tava pra entender pouquinho Demora muito pra ficar bom Homens, se vocês querem comer uma mulher Vocês tem que preparar, tipo, desde a atitude Do dia a dia Tudo, tudo Você tem que pensar em cada detalhe Você quer comprar uma mulher Você tem que pensar em cada detalhe Porque você vai retirar a brocha Tudo com muita calma Tudo com muita calma Quer dizer, eu compro uma silocaína Aos pouquinhos Bota muita Bota muita Bota muita Bota muita Não economiza E se vocês têm dúvida se dói ou não Vocês podem fazer Só dá um pouco, cara Pergunta número, sei lá, quanto Sete, eu acho Eu não sei A gente ia se perder alguma pergunta Faria ou já fez DP? Olha, depende da DP Depende Depende No mesmo buraco Não Buraco é diferente, sim E eu gosto Complicado Já fiz É, complicado Complicado, guerreira Tem que ser, assim, coisas bem finas Pra ir no mesmo buraco Senão eu ia falar Tá, mas as duas já fez com brinquedo É, com brinquedo já fiz E eu gosto Gostou? Gosto de até dedo, vibrador, plug, qualquer coisa eu gosto Tem algum plug que eu fiz também, eu acho bacana Na verdade, o plug é o que mais me incomoda Eu prefiro o vibrador mesmo É, mas aí você coloca o vibrador por trás Enquanto eu olho pra o... Depende, é independente Se ele tá também atrás, eu gosto de usar o frente É isso Pergunta sei lá quanto Posição que mais te faz... Cara, de massa é tarda De quatro Eu prefiro Entra ter a barriga, né, minha Sim, mas eu gosto E assim, tirando de macetada, assim, de goza rosa mesmo Acho que de ladinho Mas daí você goza... Porque não dá pra bater o pneu Você gosta na penetração? É Mas não é a mesma coisa, hein, meu Tipo assim, eu gosto mais, né, nossa O orgasmo, assim, uma coisa, sabe? Aí você é mais de clitóris, não é? É É Daí eu imagino mesmo Hum, é bacana Então, vocês são que mais me faz gozar Como mulher é menor Sério? Eu não consigo me concentrar em receber Ou em fazer Então eu faço e acabo ficando muito excitada e acabo gozando, tipo, muito rápido Porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo e o meu gozo todo, tipo, muito rápido Muito triste, a mulher nunca me fez gozar Eu não sei como gozar com a mulher Eu tenho que marcar um sucesso Tá E com o homem, gente É eu por cima Cavalgando, tipo, pra falar E mamãe Não, não é cavalo Não, é deitada, né? Eu embaixo Não, é, tipo, eu por cima Eu esfregando Meu, é Dois palitos O cara pode até estar broxando É, mas o pau não pode ser tão grande Senão não dá certo Mas esse é muito fácil pra mim É, muito fácil Seu pau é muito grande Fuduca o útero, não tá boa Então, por isso que eu falo Até com o pau, que a meu broxa Eu consigo Porque ele já dá uma mexida onde tem que... Nossa, mano que joia Passou Passa Passa Última pergunta, gente Vamos já dar fechamento nesse negócio Que é a pergunta mais polêmica E é Homenagem com a amiga Pode? Vale? Pode Que é de verdade pode Vale, mas pode Eu acho que, cara Que é de verdade pode sempre Não vai fazer com qualquer amiguinha também Que daí não dá Tem que ter uma intimidade E tem que ser amiga mesmo Na broderagem Cara, sexo na broderagem é a melhor coisa que tem É a melhor coisa Amizade e sexo é muito importante, gente Aham Sei É muito importante É muito importante Porque não a gente fica se envolvendo As melhores amizades tem sexo É, pois é Amizade é escolarita, gente A gente, tipo, vai transar com qualquer uma De repente se a gente tá loucona ou bêbada ou alguma coisa Vai ser bom Mas se não tá, não tem intimidade nenhuma, sabe? Você fica meio... Será que ela quer? Será que ela não quer? Porque eu já fiz com desconhecido e foi uma merda E já fiz com conhecido e foi meio melhor Tá vendo? É isso, gente Então a gente já vai marcar a nossa homenagem A gente outro dia fez vida de boquete A gente fez vida de boquete E deu tudo certo Sando que a gente se conhece Aham Meu Deus Eu até queria mostrar aqui Você é maluco, é? Pra você, irmã Não tem como mostrar Então eu vou pedir pra vocês Entrarem no nosso Telegram gratuito da gente Que a gente vai tá postando lá E se vocês quiserem assistir Entrarem nos canais privados Que a gente vai tá postando aquele vídeo E a gente ainda vai fazer a nossa homenagem E a gente ainda vai marcar nosso sexo sem câmera Deixa eu marcar tudo, gente A gente já vai marcar tudo Não vai contar nada É isso, gente Obrigada por assistir mais um vídeo do canal Não sigam no Instagram Vou deixar de novo o arroba aqui Vou deixar meu arroba aqui de novo Vou deixar vários vídeos maneiros aqui Que eu tenho do canal E é isso, gente Se inscrevam Dê um like E se vocês quiserem que fale De algum assunto em específico Deixem aqui nos comentários Beijo Beijo